Verdade, Bruna. Muita coisa aconteceu, né? Quando a gente estava olhando isso pela primeira vez, a gente estava falando das sanções econômicas e todos os movimentos que tinham sido feitos para, de alguma forma, prejudicar o ingresso da Rússia no pagamento... Na verdade, a permanência da Rússia no sistema de pagamento SWIFT, que foi a última análise que a gente fez. Muita coisa aconteceu a partir daí, né? As medidas econômicas aumentaram, né? Proibindo novos investimentos na Rússia, sanções severas contra instituições financeiras russas, sanções contra funcionários do governo russo, proibições específicas para bens de dupla utilização, para quem não sabe isso, são bens que podem ser utilizados tanto para finalidades militares como civis, né? No caso, por exemplo, de peças de veículos. Muita coisa aconteceu, né? Voos, né? Os voos foram banidos do espaço aéreo dos Estados Unidos, do Reino Unido, Canadá, de todos os países que compõem a Comissão Europeia. O Reino Unido também proibiu voos particulares, né? Os voos de jato. Tem proibição de exportação de produtos de luz para a Rússia. Também teve, o outro lado, teve imposto de 35% sobre algumas das importações da Rússia. E aqui, talvez, o mais fator maior destaque seja da vodka russa. Muita coisa aconteceu, né? Mas, talvez, dois grandes blocos sejam os mais importantes. O primeiro, talvez tenha um potencial muito grande de trazer mudanças, assim, mais perenes, né? Mais violentas, mesmo, que é a parte de petróleo e gás. Porque os Estados Unidos estão proibindo todas as importações russas de petróleo e gás. O Reino Unido está procurando reduzir gradualmente, né? E, talvez, eliminar até o final de 2022. A União Europeia tem uma alta dependência da energia russa, né? Um quarto do petróleo e 40% do gás vem da Rússia. Vai começar a fazer movimentos pra suprimentos alternativos e vai tentar tornar a Europa independente de todo esse fornecimento russo. E aí, é um coach, né? Bem antes de 2030. Várias empresas estão saindo também, né? O que força essa dinâmica a ganhar mais exposição ainda, né? McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, todas elas dispenderam o comércio na Rússia. E aí, a gente entra pro ciclo do financeiro, que é o que, de fato, nos interessa. Quando a gente olha pra aquele primeiro movimento, né? De congelamento dos ativos do Banco Central russo, né? Não permitir a utilização do valor que a Rússia tem de reservas e moedas estrangeiras. Teve um impacto forte, a gente falou um pouco sobre isso. O valor do rublo, que já se recuperou um pouco. Mas teve um impacto maior ainda, né? Um aumento na taxa de inflação. Então, assim, algumas mudanças foram feitas, né? Pra tentar, de alguma maneira, contrabalançar isso. O comprador de gás russo tem que pagar em rublo. E aí, em alguma medida, isso foi contrabalançado, mas não muito. Porque entraram várias outras sanções também de outros países, né? Quando você olha, por exemplo, o Reino Unido. Todos os bancos russos tiveram os ativos congelados, né? Tem um limite pros depósitos que os russos podem fazer em bancos do Reino Unido. Até vindo de tudo quanto é lugar, né? Então, você tem aí um ciclo, pra gente resumir, né? Um ciclo mais macro, né? De situações, assim, mais palpáveis, né? Que você vê proibição de voos, você vê situações de proibição de importações. E, do outro lado, um foco em energia e foco financeiro. Talvez sejam os dois pontos principais aí, pra gente poder prestar atenção. E aí, pra isso, vocês têm que assistir o Cashless, ativar o sininho, se inscrever no canal. E até semana que vem. Até semana que vem, gente.